O espectro radioelétrico é um recurso natural escasso e um bem público. Está dividido em faixas de frequências atribuídas a diferentes serviços de radiocomunicações e aplicações diversas. A crescente utilização do espectro radioelétrico exige uma gestão eficiente deste importante recurso. A ANACOM assegura a gestão do espectro radioelétrico. Fiscaliza a sua utilização, obtecendo aos mais exigentes critérios e normas internacionais, a partir dos seus Centros de Monitorização e Controlo e com recurso a equipas técnicas no terreno. Um serviço apoiado por meios tecnológicos de vanguarda e realizado por técnicos altamente qualificados. Os Centros de Monitorização da ANACOM funcionam de forma contínua 24 sobre 24 horas e são uma das peças fundamentais em todo este processo. A ANACOM está presente nos eventos de grande dimensão. Em jogos de futebol e noutras provas desportivas, em grandes transmissões televisivas, em concertos e também no Festival Eurovisão da Canção 2018. Asegurar a ausência de interferências é fundamental para o sucesso deste evento de dimensão internacional. Vão estar em funcionamento dezenas de microfones sem fios, auxiliares de monitorização auditiva, rádios portáteis para coordenação de operações, sistemas de controlo de iluminação e da robótica de câmaras e gruas e até as estações de satélite para que a transmissão do evento possa chegar a todos os países participantes. A ANACOM está no terreno para que tudo possa funcionar nas melhores condições. A ANACOM está no terreno para que tudo possa funcionar nas melhores condições. A ANACOM está no terreno para que tudo possa funcionar nas melhores condições.